Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui nesta tarde para as reflexões importantes que nós teremos. Nesta primeira mesa, este primeiro painel, nós vamos ouvir reflexões sobre o papel cidadão da internet, o papel cidadão da internet. A gente que sempre pensa em como a internet, como a rede, como as tecnologias influenciam no nosso cotidiano, no cotidiano da sociedade. Talvez a gente possa aprofundar essa questão, aprofundar essa discussão, pensando que a gente também é parte disso, como produtor, como consumidor, e como um ator importante da tecnologia, desse processo tecnológico, como mudanças sociais podem ser forjadas se a gente se enxerga nesse lugar. Então, eu vou explicar para vocês como vai funcionar o painel aqui, para a gente acompanhar. Cada um dos nossos convidados vai fazer as suas considerações iniciais, em torno de 15 minutos, de 15 a 20 minutos, e aí depois a gente pode conversar um pouco mais, cruzar mais essas informações. Quem abre a fala, quem dá as boas-vindas a vocês é o professor Danilo Santos de Miranda. Boa tarde a todos, a todas. Prazer tê-los aqui nessa nossa nova unidade. É nova, mas não é a última. É a nova unidade do Sesc da 24 de maio, um lugar bem típico, diferente, na cidade de São Paulo, uma rua bastante movimentada, uma presença forte de imigrantes e pessoas provenientes dos países africanos, sobretudo aqui na frente, tem uma galeria destinada, usada, sobretudo, por pessoas provenientes desses países, onde fazem a sua atividade intensamente e frequentam com muita... muito permanentemente aqui também a nossa unidade. Depois dessa, tivemos a Pina Paulista e nos próximos dias vamos inaugurar uma unidade em Guarulhos, próximo do aeroporto internacional de Guarulhos, no caminho, naquele trem que não chega no aeroporto, mas chega perto. Ninguém entende direito o que é aquele trem, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, convido já todos para isso. Por quê? Porque para o Sesc é um prazer enorme poder se juntar à PUC. Temos aqui a reitora da PUC, é um prazer enorme. E, ao mesmo tempo, ao Nick, que é esse nickbr, nick.br, que trabalha nessa aplicação, digamos assim, da tecnologia, as questões da informação e da comunicação, etc. E que regula, e que trabalha, e que discute essa questão permanentemente. Para o Sesc, é importante, em primeiro lugar, justificar, no meio de tantos especialistas, professores, pessoas que lidam com isso do ponto de vista da sua transmissão, do conhecimento, da informação, do debate, da pesquisa sobre tudo isso, nós, do Sesc, estamos envolvidos, certamente, com muito interesse, através do nosso Centro de Pesquisa e Formação, CPF, que é uma unidade que exerce um pouco esse papel da pesquisa e da formação, de uma maneira, digamos, bastante livre, bastante, mas aprofundando com bastante interesse, toda a temática que diz respeito a esse campo do sociocultural no qual nós estamos atuando e estamos envolvidos. E eu gostaria de colocar, em primeiro lugar, que o Sesc está aí por razões da sua própria experiência e da sua própria origem. O Sesc nasceu nos anos 40, em 46, exatamente com o objetivo de proporcionar um programa de bem-estar social para os trabalhadores do comércio e de serviços e para a população em geral. E, para isso, foi se valer de muitos recursos, muitas ações, muitos modos de agir para poder exatamente exercer, executar esse papel na sociedade em nível nacional e em nível regional. É importante notar que o objetivo principal do Sesc é exatamente esse, um programa de bem-estar social. Não somos uma instituição cultural no sentido estrito, não somos uma instituição esportiva no sentido estrito, mas somos uma instituição que usa todos os mecanismos possíveis e imaginários para proporcionar um programa de bem-estar. Por isso, uma unidade do Sesc, como essa, com muitas outras que nós temos, são 44 hoje, com essa que estamos inaugurando agora, no próximo dia 11, em Guarulhos, são 44, nós executamos um programa, um pacote de ações, digamos assim, de atividades nas nossas unidades para atingir esse objetivo, seja no campo físico, da atividade física, de modo geral, que é fundamental para o indivíduo ter uma vida saudável, seja do ponto de vista cultural, da informação, do contato com as artes, com todas as possibilidades que as artes oferecem, seja do ponto de vista do simples assistir, ver, usufruir das artes, seja do ponto de vista de participar, se envolver, resolver e criar e, de alguma forma, ser também um elemento, digamos, motivador e criador no campo das artes, de modo geral, e das atividades culturais, dos debates, enfim, todas essas ações que dizem respeito ao ser humano, que permitem ao ser humano o seu crescimento, a sua valorização, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista da sua relação com o seu entorno. Então, essa é a perspectiva institucional, sempre voltada para uma visão educativa, uma visão que tem como fundamento essa questão da transmissão e do compartimento, compartilhamento dessas atividades de modo muito claro, muito objetivo. portanto, toda a relação com a técnica e a tecnologia faz parte desse grande caminho que se abre de maneira cada vez mais intensa para que o indivíduo possa exercitar-se, se desenvolver e melhorar a sua condição. A tecnologia, portanto, tem um papel central nesse momento, na vida das pessoas, e é claro que, para nós, é um campo que tem a ver com a educação, tem a ver com a cultura, tem a ver com toda a possibilidade do ser humano se desenvolver, crescer e melhorar. São muitas as reflexões que podem ser feitas, e é claro que aqui, no meio de tanta gente especializada, especializada, que está aprofundando o seu conhecimento, está tentando, de alguma forma, descobrir caminhos, sejam os nossos palestrantes, os debatedores, que estão aqui nesse momento, terão a oportunidade, portanto, de mostrar a sua informação e a sua possibilidade, digamos, de nos ajudar nessas reflexões. O progresso tecnológico sempre foi afirmado como algo que possibilitaria diminuir o tempo e a energia a gastos nos processos de produção das necessidades da vida. De modo geral, trata-se, portanto, de uma busca de um aproveitamento melhor das condições humanas, inclusive do próprio tempo. Assim, quanto menos tempo e energia fossem gastos para manter a vida e suprir as necessidades, mais tempo haveria e maiores seriam as possibilidades de cada pessoa se realizar enquanto ser humano, se individualizar, fazer poesia, aprender novos ofícios, gastar o tempo no ócio. O que se observa, no entanto, é o consumo do tempo mediante o quê? O uso da própria tecnologia. O que recoloca a questão sobre como nos constituímos enquanto grupos sociais que determinam e direcionam o uso das tecnologias. Por exemplo, fazemos blogs, somos youtubers, assistimos Netflix, ficamos grudados nos celulares, acessando incansavelmente as redes sociais, postando conteúdos pessoais, face, Twitter, Instagram, lemos jornais digitais, etc., 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 etc. Não se trata de adotar uma postura moralista e condenar o consumo do tempo pelo uso da tecnologia. Ao contrário, é preciso pensar como a educação e a cultura podem ser valorizados e beneficiados ao incorporarem as tecnologias enquanto ampliação de conhecimento e afinação do saber. E isso, justamente para a afirmação do valor do ser humano, esse é o grande desafio. A tecnologia é a expressão do homem e da humanidade. É também o que o ser humano faz dela, e esse uso deve reverter para o benefício valorativo do próprio ser humano. Essa relação cultural entre o ser humano e tecnologia tem por base um componente ético e educativo. Ou seja, comporta um aprendizado, uma relação de ensino, a iniciação à tecnologia pode ser colocada sob o mesmo plano que a educação científica e artística. Trata-se de saber utilizar a tecnologia com um fim político e social. A tecnologia é um meio como e como tal permite ao ser humano pensar a sua existência, a sua situação específica, em função da realidade que vive e o odeia. Exemplo. O Sesc tem realizado, frequentemente, importantes exposições de artistas reconhecidos nacional e internacionalmente. Em geral, muitos desses artistas têm feito uso de recursos tecnológicos, cada vez mais. Como, por exemplo, o norte-americano William Forsyth, cuja exposição está no Sesc Pompeia, nesse momento. Uma exposição chamada Objetos Coreográficos, em voga lá atualmente, que traz instalações audiovisuais e interativas. Ele é um coreógrafo reconhecido, importante, vive na Alemanha, e, através dessa interação proposta pela tecnologia ali colocada à disposição, ele provoca nas pessoas uma ação, um movimento, uma atividade física, juntando, de alguma forma, a tecnologia e a própria coreografia. Muito interessante observar. Por outro lado, tem-se também uma ampliação da educação e da cultura por meio das tecnologias, concedendo a ambas, educação e cultura, novas significações, etc. cada vez mais fortemente colocada. Quais seriam os valores, portanto, que precisam ser justificados e definidos nesse processo? Entre outros, criar condições para aprendizagem social e cidadã, propiciar o direito à tecnologia como democratização cultural, incentivar a leitura do mundo, a autonomia do pensamento e a reflexão crítica, entre outros. Edgar Morin, pessoa com quem nós temos uma relação muito próxima e com frequência tem vindo ao Brasil para participar de ações, seja no SESC, seja em outras atividades, em outros lugares, e que, inclusive, temos a intenção e a esperança de poder, ainda nos seus 98 anos, vir ao Brasil. está em vistas, estamos com uma perspectiva próxima para se concretizar isso. Edgar Morin nos fala de um ensino educativo. Esse termo saturado de significado, para exemplificar que só ensino como transmissão e assimilação de conhecimentos não é o suficiente. ele diz, a missão desse ensino educativo é transmitir não o mero saber, mas uma cultura que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver e que favoreça, ao mesmo tempo, um modo de pensar aberto e livre. para concluir essa minha primeira intervenção, gostaria de falar sobre algumas ações no próprio SESC que estamos realizando nesse momento. Procuramos nos beneficiar dessa reflexão de Morin. A ênfase em cultura e educação nas ações programáticas procura contribuir para o ensino educativo. Pensando na questão das tecnologias e de como os relacionamentos com educação e cultura, quero citar apenas dois programas que estamos desenvolvendo atualmente para concluir. Uma nova área no SESC chamada SESC Digital, temos aqui o nosso gerente, o Gilberto, que está aqui conosco, gerência de SESC Digital, que tem como missão ampliar o alcance do trabalho do SESC, SESC de São Paulo, por meio da consolidação do seu protagonismo na esfera da tecnologia, entendida como elemento fundamental da cultura contemporânea. e mediadora dos valores e propósitos da instituição. Dessa forma, o SESC instaura um novo campo de possibilidade para a sua ação finalística, abrangendo transversalmente, isso é muito importante, os programas de educação, saúde, de cultura, de lazer, de assistência, etc. Com vistas à universalidade do seu atendimento e ao zelo pelo público prioritário. Além disso, estamos implantando uma plataforma nova, SESC digital.org.br. Trata-se de uma plataforma de mediação e difusão de conteúdo digital de acordo com os parâmetros da instituição no contexto participativo de educação continuada e inclusiva. Implantamos o espaço de tecnologia e arte nas nossas unidades, ETAs. A ideia surgiu primeiro da noção de tecnologia como extensão do corpo humano e este como instância primeira da inventividade, do alargamento de possibilidades acarretadas pela tecnologia e pela indissociação entre tecnologia e expressões artísticas. Esses três elementos apontavam o horizonte dessa nova proposta. o espaço de tecnologias e artes, hoje presente em 35 unidades do SESC de São Paulo, na capital e no interior. Estará, inclusive, na nova unidade de Guarulhos também. Com isso, eu apenas faço essa apresentação rápida das coisas que nós estamos elaborando e trabalhando com a intenção de poder, de alguma forma, participar desse debate, mostrar um pouco a nossa experiência e, ao mesmo tempo, promover essa discussão de modo que nós possamos, com isso, tornar esse assunto cada vez mais forte, presente nas mentes e nos corações, de modo que nós possamos, de alguma forma, melhorar o nosso trabalho e a nossa sociedade como tal. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Danilo. Pensando que as instituições culturais, instituições ligadas à educação, utilizam muito a tecnologia, a produção de conteúdo, a produção de conteúdo e a disseminação desse conteúdo. Mas nós temos que pensar também que muitas instituições culturais, e nós vamos ver na pesquisa apresentada aqui, utilizam muito mais essas plataformas para divulgar a sua programação. por exemplo. Será que a gente não pode pensar em uma interação maior do que na divulgação desses conteúdos, por exemplo? Então, é muito importante a presença do professor Danilo aqui para a gente poder refletir sobre esse papel também. Eu passo a palavra agora à reitora da PUC São Paulo. Por favor, nós queremos ouvi-la, professora Maria Amália. Eu quero dar boa tarde a todos, a todas, agradecer muito ao SESC, ao professor Fernando Almeida, que me convidou, insistiu, agradecer a oportunidade de estar em uma instituição tão importante, discutindo um tema tão relevante, tão amplo quanto esse. Eu vou... Me disseram que o tema aqui era tecnologia, cultura, então eu vim toda tecnológica e aqui estou eu. Mas eu vou... Eu vou falar... Eu imaginava ler, mas vou falar sem ler. Vou aproveitar aqui meus anos de janela de professora e vou retomar o que eu escrevi, mas, em nome da oralidade aqui, não vou ler. Eu queria começar dizendo que eu gostaria de partir da ideia de tecnologia, não apenas como a tecnologia digital, mas tecnologia no mundo contemporâneo, no mundo hoje, está presente em absolutamente tudo no que nós convivemos. Tecnologia é a tecnologia digital, mas é a tecnologia que processa os alimentos, é a tecnologia que produz os insumos que fazem movimentar o mundo e, por consequência, produzem a poluição do mundo, é a tecnologia que está atrás do transporte, das comunicações, além da tecnologia digital. E essa tecnologia, é a tecnologia da medicação, é a tecnologia que está nos atendimentos médicos ou não está nos atendimentos médicos, é a tecnologia que deveria estar na sala de aula e, muitas vezes, não está. Tudo isso é tecnologia. E, embora, por muitos séculos, a tecnologia dependesse de técnicas que iam sendo artesanalmente, digamos assim, produzidas a partir da revolução industrial, mais e mais parcelas do que dos produtos que são construídos a partir do conhecimento, que são produtos que são a tecnologia, a base ou as bases tecnológicas do nosso mundo, mais e mais dessas tecnologias dependem de uma maneira específica de produzir tecnologia, que é a ciência. e isso é importante. Hoje em dia, muitas vezes, confundimos tecnologia com a tecnologia digital. A tecnologia está no formato da cadeira em que cada um de nós sentamos. Então, eu queria tratar um pouco desse tema, mas, obviamente, juntando com a questão da tecnologia digital e do uso que se faz dela. Não há dúvida de que, em termos gerais, em termos de qualidade de vida, o mundo melhorou no último século ou nos últimos dois séculos. Basta a gente acompanhar a mudança na expectativa de vida de populações inteiras. Se a expectativa de vida aumenta, é porque as pessoas conseguem sobreviver por mais tempo. Na disputa, digamos assim, homem-natureza, a vida perdura por mais tempo. E perdura por mais tempo muitas vezes, na maior parte das vezes, graças à tecnologia, graças à alimentação que está disponível para todos ou deveria estar. graças aos cuidados médicos, graças ao conforto, graças e assim por diante. Bom, então, eu diria que para existir no mundo hoje, e muito especialmente, para que sejamos uma nação, para que tenhamos alguma tecnologia, alguma soberania, é necessário ter tecnologia. E para ter tecnologia, é necessário haver ciência. E para haver ciência, é necessário haver escola, é necessário haver universidade, é necessário haver educação como formação. Educação que ensina alguém a se perguntar sobre o mundo, que ensina o outro a ter crítica àquilo que é aparentemente dado, aparentemente visível. E eu queria, então, retomar com algumas perguntas que estão na crista da onda hoje em dia. Outro dia, eu abri o jornal e li lá que há grupos, especialmente no Brasil hoje, que dizem o seguinte, a Terra é plana. É verdade. A Terra é plana, o Sol gira em torno da Terra, é a segunda, a terceira, criacionismo, é uma teoria absolutamente comparável ao evolucionismo, e uma quarta, o nazismo não perseguiu ninguém. O que aconteceu ali não foi genocídio. Essas questões foram respondidas. Eu sinto muito, eu estou correndo risco de sair daqui presa, aliás, eu estou, uma hora dessas vai acontecer. Mas é muito interessante que perguntas que foram, deixaram de ser perguntas, graças à ciência, e, a partir das respostas, se transformaram em tecnologias, hoje aparecem como se fossem perguntas. ou como se fossem respostas possíveis. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, a Terra não é plana. Se a Terra fosse plana, não haveria GPS. Se a Terra fosse plana, nós não chegaríamos na Austrália. Se a Terra fosse plana, seria a mesma hora do dia, agora, aqui no Japão. Então, a Terra não é plana. Eu queria dizer para vocês que o Sol não gire em torno da Terra, embora a nossa experiência cotidiana seja de que ele nasce e se ponha, ele há de estar se girando, de estar se girando. Assim como eu quero dizer para vocês que na Alemanha, dos anos 30, houve genocídio. Aos judeus, aos comunistas, aos homossexuais, aos deficientes. Tudo isso é resposta dada, não está em discussão. Como é que isso reaparece do dia para a noite? Aí está a maravilha e o horror e o horror aparece pela via da tecnologia, pela via da tecnologia digital. Aparece e reaparece como se fosse uma pergunta possível. Por quê? Porque nós temos hoje maneiras de comunicação que são simples, que são fáceis e que nos tornam iguaizinhos aos robôs que nós criticamos por aí afora. Quer dizer, a questão dos robôs nas eleições, os robôs da internet, está apenas em que eles são muito mais rápidos do que os grupos de WhatsApp que polulam na internet. Então, o que acontece hoje? Eu queria trazer essa reflexão. Como que é possível? Como é possível que perguntas que estavam respondidas ou que estão respondidas pela ciência, algumas, que a Terra não é plana, se sabe desde, vamos lá, desde o Renascimento. Na verdade, desde os gregos. Havia gregos que há quatro mil anos diziam, oh, neguinhos, parece, mas não é. O sol parece que gira em torno da Terra. Então, como é que isso é possível? É possível, graças a três coisas. Eu queria destacar essas três e aí eu vou parar de falar. Eu diria que perguntas como essas são possíveis ou questões como essas ou respostas desse tipo hoje estão aí, polulam na internet, ganham força por três razões. Em primeiro lugar, porque elas apelam para características primárias, para características quase que genéticas, elas apelam para a emoção. Todos nós evoluímos com capacidade emocional, com respostas emocionais. E as respostas emocionais são sempre de três tipos. Nós nos afastamos ou agredimos aquilo que é desagradável, aquilo que é diferente, aquilo que é ameaçador. Essa é uma grande reação emocional. Nós nos aproximamos e repetimos quantas vezes for possível aquilo que é agradável, que é excitante, que é familiar. E nós tendemos a nos sentir confortáveis quando alguma coisa se repete e familiarmente se repete ao nosso lado. É isso, essas três coisas que eu disse, são princípios básicos da psicologia. qualquer um que conheça processos básicos em psicologia devia entender desses processos. E o que acontece hoje, por que perguntas desse tipo ou respostas como essa, será que a Terra é plana ou não? Podem ter duas respostas. Ah, sim, é. Por quê? Porque é muito mais fácil concordarmos com aquilo que é familiar, com aquilo que o grupo social repete, se o outro pensa como eu e mais dois e mais três e mais cinco e mais dez, eles vão ter razão. Esse é um engano que é das capacidades cognitivas que nós temos. Aquilo que se repete, então, deve ser certo. Um, dois. Aquilo que diz mais diretamente aos meus sentidos é mais confortável. Então, é mais fácil de acreditar. É mais fácil acreditar que o céu gira em torno da Terra do que a Terra gira em torno do Sol. O céu não é o Sol, não é, gente? Por quê? Porque a nossa experiência cotidiana é de um negócio que se move à nossa volta. E é muito mais fácil acreditar que o nazismo não foi assim tão ruim quando nós temos uma perspectiva que é parecida com a deles. Então, aquilo que eu vou fazer também não é assim tão ruim. É com base nesses princípios que a tecnologia que deveria nos ajudar torna-se ameaça. e a única maneira de aproveitar da tecnologia, porque eu não sou a favor do irracionalismo, eu não sou nem verde. Eu sou uma pessoa, eu gosto de batata frita, eu gosto de Coca-Cola, por incrível que pareça, portanto, os alimentos superprocessados são comigo mesmo. Eu tenho dificuldade de fazer, tomar banho curto, fazer tudo aquilo que a gente via como cidadão que é do mundo, nós devíamos nos preocupar. Mas, então, eu não quero aqui que apareça, que eu estou propondo aqui que nós voltemos a uma vida primitiva. Pelo contrário, eu estou dizendo que a única maneira de nos apropriarmos devidamente de tecnologia que aí está e que pode, de fato, resolver problemas que até hoje não foram resolvidos, será se compreendermos o que está atrás da tecnologia, de onde vem a tecnologia, que processos são esses? Um. E dois, se compreendermos comportamento humano, se entendermos, que também produz tecnologia, se entendermos como funciona o ser humano, individualmente e em grupo, individualmente e em sociedade. E tudo isso só é possível com educação, só é possível com formação. Se não há formação, se não há educação, nós continuamos vítimas das respostas fáceis, das respostas confortáveis, das respostas que a nossa percepção enganosamente nos apresenta como se fossem as respostas corretas. É disso, vocês vão me desculpar, que a direita brasileira e no mundo se apropria e é disso que a direita brasileira e no mundo se vale hoje. Por quê? Porque os caras nasceram do mal? Não. Por quê? No mundo em que as desigualdades são do tamanho que são, em que 0,1% da população detém 80%, 90% do PIB e o resto é dividido por todos, é importante manter todo mundo aparentemente conectado e reproduzindo as respostas fáceis. Porque são as respostas fáceis que permitem que aqueles que têm as respostas difíceis continuem dando as cartas. Então, a tecnologia que é essencialmente um produto humano e que foi construída ou deveria ser construída essencialmente como um produto para o bem-estar humano, para a sobrevivência humana, para a sobrevivência humana respeitando o planeta, hoje é um instrumento de dominação. E nós só vamos escapar da dominação pela via da educação. Por isso, eu tenho orgulho de ser reitora de uma universidade. E de uma universidade que, aliás, de tecnologia é bem mais ou menos, porque o prédio é velho, as coisas demoram e tal. Mas a universidade traz, está na moda dizer no seu DNA, é ridículo, mas a universidade traz na sua natureza a convicção de que a formação cidadã é a formação crítica e a formação científica é a formação que prepara para a tecnologia, mas é a formação crítica e é a formação comprometida com a igualdade. Eu substituiria perguntas. A Terra é plena, a Terra é esférica, o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol por outras perguntas que acho que a gente devia começar a fazer na internet. Alguém acha justo que tem alguns bilhões de pessoas na Terra que ainda passam fome? Alguém acha correto que há crianças que não podem ir à escola? Alguém acha certo que no mundo há pessoas que ganham no nosso mundo, que há pessoas que ganham mil reais por mês, estão ameaçadas de ganhar 200 ou 300 e há outros que ganham alguns bilhões de dólares por ano? Alguém acha que esses são caminhos para a humanidade? Eu acho que essas são as perguntas que nós devemos fazer. Essas perguntas só serão respondidas com boa ciência, com muita tecnologia, com soberania e com conhecimento crítico. Obrigada. Eu estou aqui pensando junto com vocês e quando você diz que esse caminho para a gente fazer um bom uso das tecnologias, essa valorização, e aí eu penso na valorização das tecnologias e das capacidades que foram invisibilizadas, como do povo negro, por exemplo, que tecnologias estão atrás de uma cultura milenar como essa, não é verdade? E como a tecnologia digital pode fazer com que essas tecnologias cheguem até a gente e que o diálogo seja um diálogo verdadeiro mesmo, um diálogo amplo da sociedade. São questões para a gente pensar também. Nós queremos ouvir agora o professor Demi, ele vai nos falar, a gente pode dizer que a carta ali de paternidade da internet está ali, tem o seu nome. No Brasil, tem. Eu tenho o DNA, o DNA aí de novo. Professor, muito obrigada pela presença, por favor. Bom, primeiro, é muito agradável estar aqui, agradeço muito o convite, boa tarde a todos, estou aqui do lado da minha reitora, sou também do corpo da PUC, no ponto de dar aula, e é uma honra estar junto com o professor Danilo e tudo mais. Bom, tem uma porção de coisas a considerar nisso. Primeiro, do ponto de vista, evidente, de uma associação muito interessante, é o segundo ano que a gente faz esse tipo de seminário, o SESC, a PUC, o NIC, e a gente espera que isso continue, tem o lançamento do livro, mas isso tudo vai ser tratado, provavelmente, durante os outros temas, umas outras palestras do evento, e eu me lembro que a primeira versão foi lançada no Rio, lá na casa do Rui Barbosa, ano passado, então foi bastante interessante. Em relação ao que foi dito aqui, eu vou, eu não vou fazer um contraponto, mas eu vou tentar dar umas visões adicionais, ou pelo menos do jeito que eu enxergo. primeiro, tem uma frase comum na região da ciência e tecnologia, se uma coisa pode ser explicada por uma bobagem, é melhor do que procurar uma explicação artificiosa e maliciosa, então, algumas coisas são mais simples de explicar, talvez, do que a gente gerar algo mais construtivo em cima daquilo. Vou dar um exemplo. foi comentado que a história da Terra plana, certamente, quando o Galileu falou que a Terra se move, ele foi considerado e deu problema e deu reação a isso, mas eram, eram o quê? 100, 200 que estavam envolvidos no processo de discussão disso. Certamente, a maioria dos habitantes da Terra, na época, não estavam muito interessados na discussão do Galileu. O que nós temos com a internet hoje, e isso é uma coisa, na minha opinião, extremamente positiva, é que essa pirâmide, essa situação hierárquica, que no caso do Galileu é muito clara, ele está ocupando o pico de uma pirâmide de conhecimento e de discussão, essa pirâmide, pelo menos em termos de comunicação, ela se aplainou, ela se achatou. Hoje, não existem os que falam e os que escutam, mas, na verdade, todos falam e todos escutam. Essa é uma característica que a internet trouxe e eu defendo a internet visceralmente, mas eu tenho que reconhecer que isso tem efeitos colaterais. O efeito colateral óbvio é que quando você não tem a configuração piramidal, o valor médio da altura é menor. É assim que é em qualquer situação de aplanamento. Então, a quantidade de ruído que você vai escutar é muito maior porque tem mais gente falando. então caberá a nós, de alguma forma, ajudar a fazer com que essa efervescência que a internet trouxe possa coalecer e que todos possam se beneficiar dos conhecimentos dos demais. Então, eu não ficaria preocupado em ouvir bobagens na internet, a priori, porque eu ficaria preocupado se eu não ouvisse nada na internet, eu queria ouvir coisas, mesmo que essas coisas sejam dos que são, teoricamente, mais elaborados, consideradas bobagens, e provavelmente são bobagens totais, eu não entro no mérito disso, mas eu digo que essa é uma consequência de uma coisa boa, a coisa boa foi que todos falam, e se todos falam, não é só o Galileu que defende a posição de que a terra se move, mas tem uma porção de gente que ela defende que ela não se move, deixa de se mover, e caberá aos esclarecidos levar a eles a ideia de que estão errados e que precisa ser consertado. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente, a internet causou uma ruptura muito grande e que, nós não conseguimos medir ainda, vai demorar para a gente chegar a uma conclusão de para onde estamos indo. Nesses termos, esse ano é um ano simbólico, emblemático, que nós temos 50 anos da primeira comunicação de computadores na internet, na época chamava Arpanet, temos 10 anos do decálogo do CGI, o decálogo é um conjunto de princípios importantes para defender os conceitos básicos da internet, hoje nós estamos acho que comemorando cinco anos do Marco Civil, acho que foi assinado cinco anos atrás, exatamente, e o ponto BR, que é o negócio que a gente tem mais a ver no dia a dia, faz 30 anos, fez 30 anos no dia 18, então também é um, quer dizer, de efemérides reunidas esse ano. Em relação à internet e Arpanet, eu queria fazer um comentário do viés pessoal, existem evidentemente versões, narrativas, mitologias, cada um tem a sua, eu tive a sorte pessoal de ter encontrado alguns dos criadores do processo, os reais criadores do processo, alguns ainda estão vivos, outros já se foram, e o que eu queria ressaltar é o seguinte, vejam, a internet nasce num experimento patrocinado com dinheiro do Departamento de Defesa americano, portanto, dinheiro militar, e é fácil daí a gente concluir que obviamente era algo que tinha a ver com a Guerra Fria, o final da Guerra Fria, o Sputnik, competitividade nessa área de defesa, coisa assim, mas se a gente olhar o entorno e os caras envolvidos nisso, os pesquisadores de primeira água da região da Costa Leste e da Costa Oeste americana também, e as características da rede pensada, a conclusão é diferente, quer dizer, a rede nasce com dinheiro militar, mas nasce com um espírito extremamente aberto, extremamente inclusivo, sem uma chave de desliga, sem um ponto central de controle, onde você adere espontaneamente a ela e passa a integrá-la, e onde cada integrante dessa rede mantém sua característica, quer dizer, a rede da Unicamp, a da Unicamp faz parte da internet, a rede da PUC tem outra característica que faz parte da internet, a rede do Banco X, em suma, a rede foi criada para ser inclusiva, e até é sintomático que 50 anos atrás a internet, como falei, a Arpanet comemora 50 anos agora, foi em outubro de 69, e evidentemente ninguém aqui, ou talvez poucos aqui, devem associar, 69 também foi ano de Woodstock, Woodstock foi um festival importante da contracultura americana, então essa ideia da liberalidade, da contracultura americana de alguma forma permeia, pelo menos as cabeças dos envolvidos, o John Postel que nos deu o BR 30 anos atrás era um sujeito de sandália de dedo, mochila nas costas, uma barba bem maior que a minha, bem mais sério, portanto, que eu nesse aspecto, a gente tenta chegar lá, mas não chega nem perto, então não tem o que fazer, então o que eu queria é marcar esse detalhe, às vezes a gente, é fácil colocar etiquetas, essa rede, etc. Essa rede era altamente aberta e inclusiva, e esse é um dos motivos, por exemplo, do comitê gestor criado em 1995, ter se preocupado em soltar um decálogo para tentar proteger esses conceitos, esse decálogo tenta proteger a neutralidade da rede, a liberdade, a pluralidade, a diversidade que se encontra na rede, evidentemente acompanhado os padrões técnicos, mas a internet gera uma porção de rupturas, como todos já sabem, tanto em comunicações, quanto em disseminação de informação, quanto em economia, quanto em modelos de negócio, quer dizer, certamente modelos de negócio hoje viáveis seriam impensáveis no passado, como alguém consegue fazer dinheiro entregando vídeos de graça em grande quantidade, com uma banda cavalar de transmissão e capacidade de processamento enorme, de onde ele tira dinheiro? E tira, certamente tira um monte, deve ter um monte, mas eu não pago, você não paga, quem é que paga? São mistérios econômicos difíceis de resolver. Isso também gera concentrações, quer dizer, a internet começa muito distribuída e de tempos em tempos aparecem grandes concentrações de poder em alguns lugares, mas o lado luminoso ou positivo disso é que essas coisas são fluídas, quer dizer, se se aborrecer com aquilo, se o pessoal passar a não gostar daquilo, vai todo mundo embora e aquilo desaparece. Não é como um prédio, não é como uma siderúrgica, uma fábrica de automóveis que tem uma instalação sólida e que vai durar dezenas de anos, quer dizer, o que nós temos hoje pela frente é algo que depende do consentimento nosso, se nós decidirmos não consentir com alguma daquelas plataformas ou aplicações, o que for, aquilo tenderá a desaparecer, como várias já desapareceram no meio do processo. Então, esse é um cenário fluido e nesse cenário fluido, posso dizer com bastante alegria que o Brasil, teoricamente, vai muito bem, quer dizer, o jeito do Brasil ter tocado isso, primeiro, somos, digamos, participantes disso desde bem do começo, o BR fez 30 anos, segundo, o nosso modelo de tratamento desse fenômeno sempre foi um modelo chamado lá fora multissetorial, quer dizer, a internet não é do setor privado, não é do setor público, não é do governo, não é da academia, ela é de um conjunto de atores e o CG reflete essa multiplicidade. No caso do BR, especificamente, nós temos um modelo que é bastante invejado lá fora, a gente é uma organização sem fins de lucro, o NICBR, uma organização privada sem fins de lucro, que reverte o que recebe pelo registro do BR para atividades em prol da internet, como, por exemplo, as estatísticas que o CETIC do Alexandre está divulgando hoje e que tem sido, digamos, uma grande base para a formulação de políticas, para ter uma melhor imagem do que é o Brasil para o bem ou para o mal, do que nós temos de estatística em cada área da internet, e são coisas feitas com o dinheiro do registro brasileiro, dos 4 milhões de domínios que a gente tem debaixo do BR, e, portanto, já vai aqui, meu jabaculê, quando for registrar, registra em BR, que é o certo, que aí devolve-se isso para a internet brasileira, e não somos uma empresa que devolve isso a acionistas ou parte do governo que, evidentemente, junta no orçamento ou outra coisa qualquer. O BR tem essa característica e é elogiado internacionalmente por essa sua forma de funcionar. Então, eu acho que nessa área nós estamos bem, nós estamos, evidentemente, sofrendo os solavancos que esse mar revolto produz, mas isso é uma característica de navegar, quer dizer, não tem como, nós vamos ter que aguentar isso. Eu lembro de uma lei básica da internet, o João Postel, que já faleceu, ele tinha um lema dizendo que se você quer que a internet funcione, você tem que ser liberal no que aceita e conservador no que faz. Ou seja, nós vamos ter que aceitar lixo, aceitar ataques, aceitar opções de coisas, mas nós não temos que reproduzir isso aí. E isso é verdade, você tem spam, você tem ataques à integridade do sistema, etc. Porque a rede é um espelho da sociedade. Aliás, o Vint Cerf é outro desses pioneiros, também tem uma frase marcante nessa área, dizendo que se você olha para a internet e não gosta do que vê, você não deve esquecer que isso é um espelho do que nós temos. E se você quebra o espelho, você não melhora em nada a situação, você só para de ver. Quer dizer, você destruir o espelho não melhora a realidade. Então, o primeiro ponto, eu não vou ser curto, mas certamente isso é um ponto importante, que é um reality check, é um teste de realidade, de que parte do que a gente vê e às vezes até nos horroriza, é simplesmente aquilo que o Humberto Eco comenta, que é a internet e é o acesso a todos. E nesse todos, evidentemente, o nível médio é variável e nós temos que trabalhar para que isso melhore no conjunto geral. Na parte da tecnologia, eu vou falar rapidamente, só três ou quatro considerações também. Essa já é uma região mais preocupante, na minha opinião. A gente tem alguns avanços que colocam riscos sérios, potenciais riscos. Eu não sou pessimista nessa área, mas, por exemplo, certamente inteligência artificial é algo bem ameaçador em algumas circunstâncias. Em breve, você vai ter parte do judiciário trabalhando automaticamente, você vai ter um juiz digital julgando você ou não, você pode ter um médico digital, você pode ter um professor digital, nós já temos arte digital, um computador gerando pinturas, em breve teremos, talvez, um computador gerando livros. Eu não sei se eu fico feliz com isso, eu fico bem preocupado, apesar de ser um sujeito na área de tecnologia. Então, essa é uma situação que... E aí eu vou citar uma frase também de um jeito improvável nessa situação, mas tem um artigo do Henry Kissinger numa revista chamada The Atlantic. O título do artigo é O Fim do Iluminismo. E ele comenta várias coisas sobre como é importante a inteligência artificial, o governo tem que prestar atenção nisso, blá, blá, blá. Mas, no final, em um dos últimos parágrafos, ele fala uma frase que eu achei interessante. Ele fala o seguinte, na época do iluminismo, nós tínhamos uma porção de pensadores e idealizadores que criaram uma linha a ser seguida pelos bem-intencionados e a tecnologia previa, provia caminhos e força e métodos para você seguir naquela linha, na linha do que era proposto. Atualmente, a tecnologia avançou tão rápido que nós temos a tecnologia estabelecendo uma linha e a tecnologia, na verdade, está buscando uma base filosófica ou conceitual que subsidie essa linha. Então, a coisa inverteu. Em vez de nós termos uma linha a seguir com a tecnologia ajudando, nós temos a tecnologia de alguma forma avançando muito à frente e sem um determinado suporte abaixo disso. Então, essa é... Evidentemente, eu não sou pessimista na área, mas acho que essas discussões vão ter que levar em conta essa realidade. Vou terminar com outra frase também de um outro cara improvável, de 1903, um inglês chamado Chesterton, um jeito muito divertido, tem frases ótimas. E ele diz uma frase, em 1903, no ensaio dele, ele diz o seguinte, a ciência e a tecnologia nos fez gerar e fazer coisas maravilhosas, aprendemos a fazer coisas maravilhosas. O próximo passo é aprender quando não devemos fazê-las. Obrigado. Muito bem. A gente está falando aqui da tecnologia, das tecnologias, cultura e educação, e sempre numa perspectiva de como essa, como a tecnologia, como a tecnologia digital pode chegar a mais pessoas, pode atingir mais gente, pode incluir as pessoas. Então, eu começo com você, Danilo. Como um gestor cultural, na sua opinião, como a tecnologia pode fazer esse caminho da inclusão? Olha, a intenção ou a observação que se faz em torno da cultura, ela tem várias, digamos, vários aspectos que são, devem ser considerados. A cultura enquanto manifestação, enfim, de uma identidade, de uma população, de uma sociedade, o acesso à cultura com um aspecto, digamos, social, da inclusão, do envolvimento das pessoas, da igualdade, enfim, e também um componente econômico importante que a cultura e a arte têm dentro dos seus diversos, digamos, diversos momentos de atuação. Então, tanto o aspecto do identitário como esse aspecto da inclusão como o aspecto econômico estão envolvidos na consideração que se faz em torno do mundo da cultura, no mundo das artes, inclusive, também, como parte do mundo da cultura. Certamente, a tecnologia tem um papel vital em todos esses aspectos, claro. Na questão da inclusão, sem dúvida nenhuma, é toda uma discussão que o povo da educação, todo mundo que reflete, as universidades, todos os especialistas, estão buscando esse caminho para tornar cada vez mais acessível toda essa, digamos, o alcance da educação para que ela seja, de fato, algo vital para todos e todos tenham acesso a ela. Vivemos num país que ainda temos analfabetos, vivemos num país onde temos um analfabetismo funcional imenso, coisa que não é nem muito pesquisada e aprofundada. Sabemos que existe, existe o analfabetismo daqueles que não têm acesso realmente nem condição à leitura e aqueles que têm um acesso precário à leitura, não têm entendimento daquilo que leem profundamente, não percebem com clareza o que está escrito ali, etc., os analfabetos funcionais. Dizem que é uma população imensa, eu não sei de dados a respeito disso. certamente a tecnologia colocada à disposição hoje facilita esse entendimento da leitura como o primeiro passo para um acesso à informação de uma maneira mais completa. Sem leitura não há informação completa, é uma informação que vem de maneira, digamos, mediada de alguma forma. Então, o papel é imenso, o papel é fantástico. Eu sinto uma certa carência de propósitos, de ideias, de planejamentos, de utilização da tecnologia de uma maneira mais plena no campo da educação. Eu sei que há avanços, eu sei que existe muita gente pesquisando, fazendo, tentando, realizando coisas, mas eu diria que falta, talvez, essa ideia de uma conquista nacional a ser objetivada, uma bandeira efetiva no campo da educação. Basta dizer que precisa, que a educação é importante. Como, onde, de que modo, como a tecnologia que está aí colocada pode servir. Isso do ponto de vista geral. As instituições, em geral, todas elas, seja, estou falando aqui das universidades, das escolas, dos modelos mais avançados de ensino que temos hoje, de educação bem atual, moderna, tem muito a ver com o esforço que outros fazem no campo da educação não formal, que é onde a gente atua. Sabe, Adriana? É alguma coisa muito presente. Teve uma pessoa que visitou esta unidade do Sesc, em particular, vendo tudo que acontecia aqui. Tudo. Desde esse auditório, ou esse teatro, desde a área de convivência, a área de alimentação, as informações sobre a questão alimentar, a área voltada para as crianças, as etras que eu mencionei aqui, espaço, tecnologia e arte, a área voltada para os idosos, a questão da leitura, a questão da biblioteca, todos os diversos programas colocados à disposição, e olha que aqui nós temos alguns poucos programas que não temos condições de realizar aqui, especialmente os destinados à atividade física mais intensa, porque trata-se de um prédio, uma antiga loja de departamento transformada em um grande centro, que realmente funciona muito bem, mas alguém que observava isso de muita maneira, de várias maneiras, dizia, este é o modelo da futura escola, a educação vai se dar em ambientes como esse, onde obviamente tem muita coisa que tem que ser preenchida ainda, mas a ideia da educação, utilizando-se desses diversos aspectos que o ser humano necessita, seja da atividade física, seja da informação, seja do contato com o outro, seja da questão alimentar, tudo isso que é parte onde a saúde tem a ver com todo o acompanhamento, que aqui também existe, todo o esforço, contato com a arte de modo geral, etc., todo esse conjunto de ações se constitui naquilo que a educação escolar, provavelmente dito, teria que dar conta. Então, falava isso de uma maneira um pouco sonhadora, tudo bem, não imagino que seja possível, eu não tenho informações detalhadas sobre a questão pedagógica, que evolui hoje cada vez mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem um papel vital e, certamente, a tecnologia está muito, tem uma missão muito grande nesse esforço. E eu acho que isso significaria, talvez, uma concentração maior a assumir essa bandeira da educação de maneira muito mais efetiva do que, pura e simplesmente, no discurso, mas na prática também. Muito obrigada, muito obrigada. E eu estou pensando aqui, Reitora, o professor falou sobre a questão da educação e você terminou a sua consideração falando sobre isso, falando sobre a educação como esse caminho para chegar à ciência, para chegar à tecnologia. Mas os desafios são muito grandes. Como é que a gente faz? A gente tem que ouvir mais a sociedade, a gente tem que ouvir esse conhecimento da sociedade e ajudar a compartilhar esse conhecimento que está entre nós também. Eu acho importante que o Danilo... Você vai me deixar... Posso chamar de você, não é? Agora eu já falei. O Danilo chama a atenção para duas coisas que eu acho que são muito, muito importantes. Em primeiro lugar, quando a gente fala de educação, eu tentei usar o termo formação. A gente não está falando só de educação formal, embora também. Educar é educar para a cidadania. Educar para a cidadania é educar no sentido de ensinar a ciência, de ensinar o que tem por trás da tecnologia, de ensinar pensamento crítico, de dar acesso à imaginação, à criatividade, à arte e de produzir convivência, produzir sociabilidade. Então, quando a gente fala de educação, muitas vezes a gente confunde educação com a educação formal, que é importante, é fundamental e não é dispensável. E não pode ser feita em casa, a não ser em condições especiais. A educação é a educação para a sociabilidade, é a educação do um com o outro, é a educação para a diferença, é a educação para a diversidade, é a educação para brigar contra o preconceito. Todos nós tendemos, eu disse isso na minha fala, a gente tende a gostar daquilo que é igual a gente, a gente tende a gostar daquilo que é confortável para a gente, a gente tende a gostar. Então, nós somos, na nossa natureza, se não houver instituições como o Sesc, boas escolas, boas universidades, formação científica, não há cidadania, porque o que você tem é má formação. Você tem um arremedo de educação, você tem um arremedo de formação. E o Brasil tem uma história muito cruel desse ponto de vista. eu estava dizendo lá antes dessa conversa começar. Vou contar uma história que eu gosto de contar, vocês vão me perdoar aqui. O Brasil, em primeiro lugar, vocês sabiam que universidade no Brasil é do século XX? Até o século XX, era proibido ter universidade no Brasil, proibido. Existia, existia, ou havia, escolas de ensino superior, mas não havia universidade. Por que universidade não havia? Porque universidade não tem toda essa sofisticação que o Danilo, que é moderna, que é atual, que é presente, mas a universidade, o nome diz isso, universidade é diferença. A universidade significa que tem o físico, tem o engenheiro, tem o sociólogo, tem o filósofo, que alguns acham dispensável, mas não é. Tem o psicólogo e assim por diante. Quantas indiretas. Não, elas são diretas. Elas não são indiretas, mas elas são diretas. Diretas. Então, o Brasil começou a ter universidades entendidas como instituições complexas, instituições universais, instituições que têm a diversidade como parte da sua natureza só a partir dos anos 30, do finalzinho dos anos 20. Por quê? Porque a universidade, inexoravelmente, produziria mais formação. E, interessantemente, a nossa universidade, eu estou falando, nós que eu estou vendo aqui um ex-reitor da PUC, inclusive, uma ex-professora da PUC, alguns professores, além do Demi, meu colega, a nossa universidade é uma das universidades mais antigas no Brasil. O Brasil chegou tarde, a PUC de São Paulo é de 1946, é a segunda universidade não pública, é a décima ou décima primeira do Brasil. Então, mesmo ano do Sesc. Até então, não existia esse tipo de formação no Brasil. E isso tem a ver com tornar o acesso à formação cidadã um acesso para poucos. Quando a PUC foi criada, havia no Brasil 20 mil estudantes universitários. Hoje, há 7 milhões e deveria haver 15. Se a gente pensar nos jovens de 18 a 24 anos e os jovens aos 18 anos, deveria hoje não ser um analfabeto funcional. Ele deveria ter sido capaz de fruir dos bens da sociedade, de ter se formado, inclusive cientificamente. A gente fala que brasileiro não sabe ler, brasileiro não sabe fazer conta de matemática. A formação científica brasileira é ruim, é precária. As mulheres no Brasil, ainda que hoje têm acesso, estão na frente dos homens. Esse é outro recado que eu gosto de dar, viu, gente? As mulheres são melhores que os homens. Me desculpem vocês do lado de lá. ainda são franca minoria nas ciências, nas ciências exatas. Então, falar de educação, ela pode acontecer na universidade. Agora, educação é educação para a cultura, e cultura é diversa. Se a cultura não for diversa, se um país como o Brasil não puder reconhecer que ele é um país multicultural, que ele é um país de tradições complexas, de que ele é um país em que a tradição europeia branca não é a única e talvez não devesse ser a dominante, enquanto o Brasil não puder reconhecer isso, a universidade terá feito metade do caminho. Mas fez a metade do caminho e agora nós temos a obrigação de fazer o restante. Nós, universidade, nós, instituições como o Sesc, e nós, internet. E aí, Demi, eu queria fazer uma provocação para você. Eu aprendi outro dia, e levei um susto quando aprendi isso, que a internet, que é de todos, não é de todos. No Brasil, tem hoje mais telefone celular do que tem habitante, não é isso? É, ou quase igual. É um absurdo o que tem de telefone celular. Então, todos nós estamos conectados, mais ou menos, porque aqueles que não têm o dinheiro para pagar o pacote de dados que deveria pagar na internet, só têm acesso, basicamente, ao WhatsApp. e o WhatsApp é a terra da antidiversidade. Por que que todo mundo, tem um monte de família brigou agora na eleição? Ah, eu descobri que na minha família tem um bolsonarista, eu descobri que na minha família tem um petista, um lulista. Tem os dois lados da história. Por quê? Porque na internet, a maior parte das pessoas, quando falam em acesso à internet, estão falando de acesso via WhatsApp, porque é aquilo que eles podem pagar. E o WhatsApp é o grupo da família, é o grupo de iguais, acompanhem qualquer WhatsApp que vocês tenham entrado. Ele começa diverso, tem o eu, tem você, tem o outro, a gente conversa disso, daquilo, daquilo, outro, e em um mês, todo mundo só fala do mesmo tema. Pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para fazer a fofoca da família, mas a internet tem esse desafio. Ela está aí, mas ela não está aí por igual para todos. Enquanto ela não estiver aí por igual para todos, nós teremos um plano, uma diminuição da pirâmide que é mais aparente do que real do meu ponto de vista. Obrigada. Professor Demi, provocação já aceita. Já aceitou. E já responde. Bom, do ponto de vista de infraestrutura, obviamente, a infraestrutura brasileira é muito desigual. A gente aqui em São Paulo tem a opção de escolher acesso à sua casa com fibra óptica e, se vocês estiverem no interior do Pará... Para pagar, não é? Sim. Como também o caso do vinho, do pão, de uma opção de coisas. É uma característica da nossa sociedade. Estamos aqui do lado do municipal, que eu frequentei bastante tempo, nos vários tempos, mas é complicado também, é ruim de ir, é caro. Bom, mas, em suma, o que eu queria dizer é o seguinte, a infraestrutura é um problema do Brasil, claro, porque o Brasil é muito grande. Isso eu não sei entrar em mérito de quem é culpado ou não por isso, mas, obviamente, o Brasil é muito grande e, se você deixar isso só na mão da iniciativa privada, é mais complicado ainda porque, evidentemente, lugares que não têm rendimento vão ser relegados para uma segunda fase, uma enésima fase e tudo mais. Então, essa explicação, acho que estamos todos de acordo que existem lugares no Brasil onde o acesso é horrível. Evidente que, se você paga mais, você tem um acesso melhor, mesmo nas regiões bem conectadas, se você quer acesso a 100 mega ou a 1 giga ou o que for, você vai ter que contratar um acesso maior que isso, mas, pelo menos, você tem acesso à rede em si. No caso do WhatsApp, o WhatsApp é uma extensão da telefonia. O WhatsApp usa o número telefônico para fazer a conexão. Eu não vou discutir qual é o modelo econômico com o WhatsApp, eu não consigo imaginar como aquilo rende para quem ou opera, mas, certamente, rende de alguma forma ou pretende render de alguma forma o que é mais perigoso, porque isso é mais malicioso. Quer dizer, hoje não rende nada, mas alguém tem uma expectativa de transformar aquilo em algo, e eu não sei qual será esse algo, mas o WhatsApp é uma extensão da telefonia e, como bem foi comentado, aqui tem mais celulares do que habitantes no Brasil. Então, o jeito que tem um celular consegue migrar para o WhatsApp e a custo zero. não é espantoso, isso é uma consequência natural do fato de que você tem um acesso precário a canais de banda estreita, como é o caso da telefonia, e também o fato de que celular é nosso, que rende bastante para as telecomunicações. Empresas e telecomunicações gostam muito disso e agora tem todo o barulho de que o 5G fará a solução para todos e depois do 5G todos seremos felizes. Isso faz parte, obviamente, de um esquema comercial que interessa a quem vende esse serviço, não pode ser ingênuo nesse negócio. Então, isso é uma realidade e é assim que é. O que o WhatsApp traz em relação à telefonia, e, de novo, eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou ruim, é que ele permite agrupamentos, porque na telefonia você fala com alguém, no WhatsApp você pode montar um grupo, isso no velho correio eletrônico é chamar uma lista de discussão, você juntava os caras interessados em discutir alguma coisa, botava numa lista e tudo que você mandava para lá todo mundo recebia e isso criava uma efervescência maior. O WhatsApp tem essa característica baseado em cima da telefonia, quer dizer, você tem uma telefonia que não é mais origem-destino, mas é origem-múltiplos destinos e esses múltiplos destinos se multiplicam e podem ser explorados de formas maliciosas ou não. Então, de novo, eu acho que isso é uma consequência do fato de que a tecnologia possibilitou isso, pode ser usado com fins menos nobres e pode ser uma consequência natural de mais gente ligada. Os grupos de família do WhatsApp mostram simplesmente que as famílias querem trocar informações e aquilo está lá de graça porque não usar. Então, eu entendo o ponto, só que eu acho que, como diriam os antigos, o buraco é mais embaixo, nós precisamos olhar isso aí de uma forma mais genérica do que simplesmente dizer o WhatsApp é uma tragédia, porque ela é simplesmente a extensão do telefone. Não, não, eu sei, eu só estou querendo estressar isso aí para mostrar que essa é a realidade, nós temos que encarar a realidade. Nós temos que mudar isso de uma forma mais básica, como foi bem dito aqui em termos de educação, em termos de cultura, em termos de posicionamento. Isso não vai mudar per se, tem que mudar através de ações de conscientização e eu diria que isso é uma coisa a médio e longo prazo, não vai ser resolvido rapidamente. Muito bem. Nessa questão do acesso, a gente tem que já encerrar, nosso tempo já deu, mas foi um bom aquecimento para o que vai se desenrolar daqui para frente. Em relação ao acesso, professor, é claro que a gente tem uma limitação do acesso, o cidadão tem uma limitação do acesso, mas é preciso dizer que tem muita gente, muitos pesquisadores, muitas comunidades que estão tentando romper essas barreiras, muitos projetos que estão caminhando para que isso se modifique. Muito bem. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa discussão do Seminário Cultura, Educação e Tecnologias. Muito obrigada pela presença. Foi um prazer. Obrigada.